Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense Aí DJ Romulo, vamo lá, detona! Tem uma magrinha, eu me amarro, naquele pig eu passo mal É pressão, minha bró! Vai, vai, vai! Toma na pressão, dá liga que a do... O nosso futuro vereador, os caros da pera O xareléu tá ali, bola xareléu! Tá dezessete! Tá aqui na brocha! Bota com raiva, bota! Eu vou sentar com a xereca devagar e bota, 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 bota Pode penetrar, pode penetrar, pode penetrar, pode penetrar, pode penetrar Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Epic-Man, olha o Super Mario A novinha Zernavará, a novinha Zernavara, as novinhas Zernavara, as novinhas Zernavara Bem viadinho, ensina essa dancinha, bem viadinho, ensina Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Caqueado! E quem se garante no caqueado aí, ó? Caqueado! Caqueado no chigado, caqueado no chigado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai E toma caqueado, toma na pressão Vai no chigado, toma caqueado Não para, não para, não para de dançar Não para, não para, não para de dançar Vai, 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 vai Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminho Meu parceiro, pelo escogado e meu secretário do Esporte Levi É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha, você é sensacional Toma a samba do bolo, toma a samba do bolo Quem sabe dá-lhe a sambada, ó? Toma a sambada, e dá-lhe a sambada E toma a sambadinha, e dá-lhe a sambadinha Vai sambando, vai sambando, vai sambando, vai sambando 3...2... Vem safada Vem safada Vem safada Endoidou Quem tá feliz bota o braço pra cima que eu quero ver Bracinho pra cima agora Começou Endoidou É meu turi azul, dá-lhe a chavada minha braa Agora E bota esse bracinho lá pra cima E toma soguinho, vai, vai, vai Coração do Timmy Romulo, na verdade, Murinho Estamos aqui também recebendo nosso amigo lá de Carutapera Nosso amigo doutor Chaleléu, obrigado Chaleléu Domingos Diego Oliveira Eles que vieram com o Chibotinho na broça aqui em Turiassu Obrigado, todo quem faz parte aí A equipe de governo de Carutapera está aqui representando, obrigado, viu Um abraço a gente receber vocês A verdade é que os nossos conterrâneos de Carutapera Em parte do Turiassu E o top vai tocando assim, ó Paraboninho Põe a mãozinha pra cima e grita Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Joga pra cima Joga pra cima Quinta é feliz, bota o bracinho em cima Só que tá solteiro, bota o bracinho pra cima E toma, toma Dá-lhe a safada ao rumo Põe o meu amigo também que é feio da prata Eu se represento aí com a gente Obrigado você, bolinho Doisinha Clácea UABB Fora a minha bruxa Cadê o Billy? Cadê o Billy? Cadê o Billy? E doidou, papá Cadê o Billy? Cadê o Billy? DJ Billy tá tocando e a galera Para o meu amigo, ele tá sorrindo a sair Tá aqui representando, obrigado, você, bolinho Ele tá na super Cadê o Billy? E nada de chegar Enlouquece aí Cadê o Billy? E doidou, papá E doidou, papá E de nada de chegar Cadê o Billy? DJ Billy? E a festa vai começar Mas cadê a galera do Flamengo aqui hoje? Tá aí, lá Cadê a torcida do Domingão? Bota o bracinho em cima Cadê o Billy? Cadê o Billy? E borra aí doida Vai pra cima Vai pra cima Cadê o Billy? Cadê o Billy? A brocha tá sem freio Tô sem freio Onde eu tô sem freio? Tô sem freio Tô sem freio Sai da frente, bebeí! A brocha tá sem freio Sim! Vai rumo, Loro! Pra cima, garoto! Bora no passilho, meu irmão! Tengo lengo, temo, lengo, temo Tengo lengo, temo, temo O bagulho aqui tá doido, eu tu tudo me tremo Me doidor mesmo O passinho do Tengo lengo, temo, lengo, temo Tengo lengo, temo, lengo, temo Tá no Tengo, lengo Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar De reserva, sou você, Bolinho Ele tá passeando de braço, tá de braço, tá na braço Bolinho Vocêết 0x10x flare em mim dali, tá a chavada e dali, dali a chavada 1 ligu atenção Desviar a dar pra enrolar sed adulthood Depois do O Traitor Que eu buscarei Vou botando tudo, tudo, vou botando Com ela me ver que ela já vem de perna aberta Vamos lá, Simoninho! Pernas sensuais, coisas dozocantes Papo de solo, vindo com a bomba do distante Empresa uma emoção, Gujição! Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O ZW tá cantando, barulho tá gostosão O Zucuro tá... O Baguni doido! Tem vinho pra caramba, garota, garota, garota... Vai, 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 vai... Toma caqueado, vale no xingado Toma caqueado, vai no xingado Num passinho caqueado no xingado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E mostra como é que faz, mostra como é que é Mostra como é que faz, mostra como é que é Bota o bracinho lá pra cima e dá-lhe sal Sal, 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 sal 3, 2, vai, 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 vai... Tô só, sal, sal, sal Do Rio de Janeiro, Jogue Oliveira Diga, produções daquela época É passeio do Jãozinho abordinha Direto do Galu Taperna Craio needed solo, sal, sal É DJ Charrette também A dança é legal, todo mundo teme como que é A dança é legal, todo mundo teme O Gavião da Prata tá ali O Gavião da Prata tá ali O Gavião do Pop, eu quero curtir DJ Alice e Juninho, vamos ensinar? Vai! Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S E treme, e treme, e treme como que é E treme, e treme Rale, rale, shake Toma caqueado, toma batidão Toma caqueado, tá ali na pressão Minha brocha Sai da frente, sai da frente Que a brocha tá sem o freio, filho Vamo ali Caqueado, 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 caqueado E toma na pressão E a galera que tá solteiro Bota o bracinho pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Só quem tá feliz Bota o bracinho lá pra cima E dá-lhe soguinho pro céu Vai! 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 Enlouquece, tu! Enlouquece, tu! E mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é Canta assim, senhor Ei, Joe Tua mulher tá te traindo Já pensasse, meu irmão Ela tá no aeroporto, meu irmão Toma! 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 E toma giradinha, dali a giradinha Toma giradinha, dali na pressão Dali na pressão E, 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 e doido E doido Três, dois, bora rumo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver As meninas querem seu gocinho lá E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Obrigada, minha amiga também Tana Melri Nosso amigo Jaiuto Bardo Jaiuto Tá aqui pra gente Obrigado você Isso é, Manu Vamos, gente Taís Cavalcante, CB Helio Reinaldo Galera do Comércio Alpinto Tá ali Meu parceiro Carlos da Esporte Mídia Tá aqui Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Vai dançar Vai com o X Ir embora também é prova de amor É a Turiaçu, papá Fica, mas a gente Isso é biquêntor Lá pra Turiaçu, pra Turiaçu Lá pra Turiaçu, onde você sonhou E Romulo, cadê o Jandá, Romulo? Eu faço amor contigo Alô, Jandá Cadê você, meu Jandá? Eu te leve pra jantar Naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Isso aqui é surreal Isso aqui é surreal, meu irmão É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada por mim Um top DJ Difícil ouvir a voz do coração Dá-lhe a chavada aí do ensino Está quase certo, é a razão E agora? Então Mateus Cardoso, o Preto Cardoso Precisam Contra de um Pega a chave De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa E vou esperar Decide de uma vez Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Escuta aí, ó A se vou Larga dela Que te chifra É ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Cadê o gavinho da prata? Tá aí, meu irmão Trajo a paciência Pra ter que te amar Bora, gavião! Eu não tenho todo o tempo Pra te esperar Meu parceiro Jefferson, bem obrigado Jefferson pelo apoio Se desce O Américo também O Zé Bolão Gás Colônia Amélia Tá todo mundo bem, meu amigo Pelo amor de Deus me fale Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Tudo que eu pedi Não quis saber Não quis saber Bora ver Vai ver que não valeu a pena Me dei Leste design Eu decidi Bora, Teca! Eu quero voltar Vou superar Quero vir Quero vir Já quis Tu prefere Prefiro ser puta do que Cavião da prata O nome de emoção, Alex E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Bora, Preto Cardoso, garoto! MS Dallas Mads Bora aí, Vixi Bora aí, Vixi Puta do que Voltar O que me ter de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou A gente chama o Manuel também Tá ali, bora, A gente chama A decisão de me tirar do seu coração Fala pra mim Meu parceiro Chilo tá aí Esse moral Chilo Cavalgan, xingaro Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Pois sei que Bora, Alexei Mas tudo que eu quero é você E da verdade E é super xing aqui No espaço e no porto Arrebitando O nosso gris amigo Advogado Advogado Amigo Cheira lá O Chicarotapera Se ligando Você, garoto Alô, Diego Oliveira Rômulo Arrebitando Vem Acho mesmo em paz, né Alexei Foi difícil seguir E na torre B E na torre B Também tá aqui Não dá pra ser feliz com alguém Só que elas Felizmente somente Nem cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta 17, 18 de agosto Aniversário do grupo Super Fitness Aqui mesmo No banheiro No banheiro No banheiro Dia 17 Zé da recaída Organizações brilhosas Chega, morena E agora? Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho medo Bora, Júnior Passa a chave Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o posto do meu beijo nunca mais Só que passa, sabe o quê? O que perde é quem traz Gavião da Prata, você, garoto! Joãozinho! É Manu! É Manu! É Manu! É Manu! Do Escurínio Produção No Escurínio Produção No Já Tu Libera a Luz Quem tá feliz dá um grito que eu quero ver aí Tem alguém do Corinthians presente aí Presente, galera do Corinthians Galera do Palmeiras Quem tem raiva do Flamengo dá um grito que eu quero ver É que eu mostro por quê Cadê a galera do Flamengo? Tá aí Tá! Um, dois, três Agora! É Manu! É Manu! É Manu! É Manu! É Manu! Amor, eu sei que eu falhei Amor, eu sei que eu te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Vai, 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 vai Toma! Bora no rei rom agora, bora Doutora Amanda Souza também tá ali, bora Amanda Isabela, Camila, tá todo mundo, Emily Romana Tá ali Ai não faz isso por nós dois, a gente tem que ser Você me pediu o tempo Não existe isso de um tempo Você me fez acreditar que sempre ia me amar Agora vem pedir um tempo Disse não existe tempo Vem me descer nós dois, amor, não deixa pra depois Se te der Bora Júlio, bora Júlio, bora Júlio Vai, 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 vai E bota esse bracinho lá pra cima E dala isso aqui de um lado pro céu Pro céu, pro céu E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida Três, dois, agora Põe a mãozinha pra cima e grita E eu Eu sou o rei dos periquitinhos O porco é o rei dos periquitinhos O chambuco é o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos Maltrata Matheus Doran, Gabriel Souza, Gilson Lucas E Kelvin Pimentel também, tá todo mundo É Nissa Rayane, tá ligue, bebê Vem, meu amor Duessinha Rabelo Fala, a festa tá gostosa Teressinha Rabelo A gente vai assim, a gente não tem fé Bruno Giocho, meu bem O catuaba, garadiado, o Rabelão, tá ligue Eu vou na moral Com os kids e famílias Na moral, eu vou na moral Com os kids e famílias E doida Mulher, vou te ligar mais tarde Te mostrar como é que é Liga, bebê Liga, bebê Liga pra mim Liga, vai Liga, vai Liga, vai Alô Vou te botar de quatro Vou te botar de lado Vou te botar de frente E vou te fazer mulher Aí tu senta na porra Aí tu senta na porra Aí tu senta na porra E vou te fazer mulher Peraí, vídeo Peraí Chilo Han, fala pra elas assim Galera da Telas Bad Dá, 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 dá pra mim Dá, dá, dá Júnior Cavalcante, meu irmão Peraí, M.S. Peraí, que estão cheio de tesão Mas que negocinho bom Que negocinho bom Vai pular no piro Vai relaxar no piro Pode ficar tranquilinha Que eu vou tacar em tu Vai pular no piro Vai relaxar no piro Bora Júnior Ribeiro Bora garoto É o DJ Lohan Deixa eu ver se minha produção Tá fiada agora Vai, vai, vai Apaga, acende Apaga, acende Apaga, acende Apaga, acende E doida Pá, 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 pá Pum Pá, 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 pá Pum Sai, sai, sai da frente O DJ que tá tocando É o número um Cômulo Cômulo Pá, 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 pá Pum Pá, pá, pá Bora, gavião Pá, pum Sai, sai da frente O DJ que tá tocando É o número um Apaga a luz que tá liberado Apaga tudo que tá liberado Apaga a luz Mora, Erixá Apaga a luz que tá liberado Apagou? Pou, pou, pou Tei, tei, tei Pirou de vez Pou, pou, pou Tei, tei, tei O DJ pirou de vez Pou, pou, pou Tei, tei, tei O DJ pirou de vez Pou, pou, pou Pressão, papai Lá vai, fogo É o treinamento Doutor Cheira, né? O futuro vereador Lá de cara o tapé Pera, bora Alex Pressão Emili Romãs Juro que não sei, eu não Tô dando rock, amor Mas a duque é o amor, amor Poder ser carboiada, baby Os sem limite, Thaliz A Bênção Juro que não sei, eu não vou nem lembrar É, Guadu, Guadu 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 Vem ficar parado, vai levar um Thaliz Cadê o Alex? Cadê o Alex? Thaliz Vem ficar parado, vai levar um Thaliz Ligado com o Verdeiro, tá tocando Pra ninguém ficar parado, com o Verdeiro, tá tocando Bora, Jordão Tavando Mostra que perdoa Bora, Luiz Fernando, bora, Júlio Pração, pração, mano Tu é doido, mostra que tu é, mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Você é atrás do esporte, Levi e Gordê Vai tremendo, vai, vai dançando, vai, vai tremendo, vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Toma, toma, vai No baile da vacuna e Chuka tô te observando No baile da vacuna e Chuka tô te observando Vai, vai o movimento que eu enquanto tava andando Vai, vai o movimento que eu, vai, vai Vem sentando, vem sentando Tá aí, né, Cavalcante, o irmão Vem sentando O nosso futuro vereador, a Ilan Cavalcante também, meu irmão Vem sentando Vem sentando Doutora Banda, o seu Livão também tá ali Meu fotógrafo viciar, bora, faz o Livão Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo, o bagulho fica doido no passinho Tremendo, tremendo Pega moleque, o nome de emoção tá ali Tremendo, tremendo Clara Maria, bora a Clara É o Gavizão, é o Gavizão Tá dominando tudo, quem não gosta fica A Clara dá valor, a Clara de Chirúmulo Toga, toca, toca, toca Vai, 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 vai Pressão, emoção, condição Gavião dá prato, nome da emoção, esse cara Desde cedo, os fazia no derrame de gelada Bora, Gavião Esse tem moral Só pra cá ele já mandou uns dois fardos Tu é doido? Pão de ouro, Mr. Lores Pressão, né, meu irmão, da tua cabeça Ô Luiz Fernando Dá-lhe o ar da graça aí pra essa galera, meu irmão Vamos nessa, Rômulo Meu parceiro Medino Rameiro, um abraço com muito carinho, viu Já por aqui na área, detonando Adson Manoel, um abraço também Fim forte, está junto, misturado E na verdade, Rômulo Eu quero aqui, de irmão, para debilizar Grande amigo, parceiro, juntar Cara, que eu conheci através do meu colher do Tom E Acompanhei desde o começo da construção Neste belo ambiente E a gente está de Parabenizando, viu, Judá Pela coragem Pelo investimento Que Que cresce muito, né Né, Rômulo? Pra A nossa cultura A nossa diversão aqui em Turia Sul A gente quer desejar muito sucesso Que o nosso Papai do Senhor abençoe Muitos e muitos Eventos Aqui no aeroporto, viu Um abraço do seu Maestro Luiz Fernando Pra ajudar Parabéns Que é a Superbras da Parada É Rômulo detonando E aí tu já sabe É pressão pra todo lado Sejam bem-vindos O DJ Referência está on Vamos lá, Rômulo Meu top DJ Fora que eu cheguei Meu irmão Ah, esquece As novinha é louca Tudo que eu sentar pros cap Pera no jeitinho que nós faz Sabe que o swing é demais Diz pra mim Tem o cantar de menove Prito Cardoso Matheus Cardoso Porco Cardoso mesmo Tem o Pedrinho Vem do 0,11 pro 0 Esqueci o pronome Manda o celular, viu gente Anota aí Cachorrada Cinco namorada Cara de certinho Mas não vale nada É quem? Os que é depiração Rômulo Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Os que é depiração Bota tudo dentro sim Bota sentimento Bora, cara, Maria Galera da Talas Best também Junto e misturar toda a cúpula O grupo da Talas Best O MS também E o vice-cavalcante Júnior Cavalcante Empresário Pedro Vidalga Cacete também Samuca dela Bora, Samuca Deixa não viver Vai em paz nessa vida Passagem Deixa não viver E pai nessa vida Passagem Por Alexei Agora na sua Fazendo sigilo Cê recorre ferido Eu te quero Pretinha do Cabela Agora a Delias Neste Do vídeo Obrigado você E eu Cava pretinha E no Medial Manaus Hover Mercados WS Transport A Transperu A melhor internet do Maranhão Nando Net Bocha a cara de quem te come Toda apaixonada Por quem é Tu corre Pode baixar Fatinha no Tik Tok Pode abaixar De lá Galera da Prática O Negoema Também da família Binga Toda apaixonada Por quem é Tô tá aqui Aqui no Que não Deixa não viver Em paz nessa vida Passagem Hoje eu vou te contar um tempero Eu vou te falar Minha pretensão Por você Já sou seu amigo Pós o tempo Porco Cardoso Rei dos brinquedinhos Tu é nóis amigo Todo dia Toda noite Eu tô sonhando com você O que eu tava macetando você Eita, pô Eu vou ouvindo você gemer Vai, vai, vai Eu tava macetando você Colocando no rosto É o seguinte, Luiz Fernando Meu parceiro Preto Cardoso O empresário Preto Cardoso Mandou avisar a gente A gente vai fazer um concurso de melody aqui Valendo 500 reais Por conta do Preto Cardoso Organiza teu par Já a gente faz esse concurso aí Bora, eu gosto, eu gosto Bora, Preto Cardoso Bora, garoto Alô, VB Vamos, Lércio, vamos Deixa um abraço Muito carinho O parceiro Amigo particular Diego Diego Voz É o cara da Voz É o cara da Voz De cara do tapete Tá por aqui Grande profissional Vamos, Lércio Empresário Matheus Matheus Souza Também já me dá aqui, Lércio E vizcavalcante Felipe Ferreira Paulo Fernandes Adson Manoel Tá na área Meu doutor Chenele É Põe pra cima Sucesso total Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Alô, Júlio D'Arnaud, duas noites de sucesso, aniversário do Espaço Aeroporto. Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Ai bebê Matheus Cardoso Preto Cardoso Tá todo mundo Suave morador Ela Z da segurança Suave morador Ela Z da segurança Tá suave morador Ela Z da segurança Ela Z da segurança Ela Z da segurança Ela Z da segurança Pra um lado Pra um outro Pra um lado Pra um outro Agora Cadê Emily Romano Brás das maravilhas Brás do que eu amo Todo dia tem que ter Égua xerizinha ali Mas antes de malhar Tem que alongar Alonga e rebola Alonga e rebola Alonga e rebola Com o corpinho de bola Alonga e rebola Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Bateu uma onda É o Mandela Bateu uma onda É o Mandela Bateu uma onda É o Mandela Eu tô brigado com a mulher Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia E toda hora Que saudade da minha ex É boa e rebola Quem não tem saudade do ex Quem não tem saudade da ex Quem quer que seu ex Eu sou a ex Vai pra puta Que pariu Dá um grito Que eu quero ver Vai cantar É mesmo Eu quero com a minha ex Vai pra puta Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral No chegado No chegado No chegado Vai descendo Vai descendo Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador Ai, ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, ai eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E ai, ai, ai Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Tocando as melhores pra vocês As principais Deixa eu fazer assim Meu turi azul Novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no elipa confesso tu tem moral Vim aqui na favela Pra cento, 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 pra cento Bota o copo pro alto agora! Bota o copo pro alto agora! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, Tô cheio, cheio do Matheus! Vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, Iê, 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 iê! Borça a banda pro alto, ali, bora, manda, manda! Vamos curtir a vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro, vamos beber! No Elipé, na Marcone, é baile de favela, na São Rafael, é baile de favela, E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Nas casinhas hoje tem baile de favela E o DJ Rômulo Preparado tudo pra dançar com ela vai Ela veio quiet Hoje eu tô fervendo Ela veio quiet Hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Fecheu com o Rômulo, vai sair de chão da vento O Ebron é baile de favela A bailão é baile de favela E na rua sete Tuminho! Oi, Rômulo! Família Esporte Mídia! Já na apoia da Bró, já pra vocês ligando Alô, meu topijãozinho! Bora, Alex! Vida louca! Doce esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca Vida louca! Vida louca! Vida louca! De carrão, de motora O bagulho te impressiona Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora O imperador do açaí Ai, meu Deus, como é bom Cê vida louca! Sabe por quê? Sabe por quê? Passo e finjo que não te vejo Bloque a tua cara é hoje meu maior Bora botar pressão, Alex Tu evapora Tu sabe que comigo o bagulho é doido também Não te dei abertura, então não vem te confessar Não vem me rotular Não cago em caixa direito E me respeita se tu quer ver E agora? Tu não vou te mostrar que hoje eu tô a pensar Quem torce pro Flamengo vai dizer A galera do Palmeiras agora Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Alex, eu não escutei direito aí Hoje eu tô tipo Quero ver de novo Se a zero Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Eu quero é pressão, minha brava Everybody's going to the party Have a real good E doida E doida E doida E doida, sai do chão agora E doida, sai do chão, vai Dancing in the desert Blowing up the sun E doida E doida E doida Grab somebody sexy, tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Vamo, Lu Eu tô me dindo pra galera Ainda tem mulher solteira aqui, ainda tem Aí tem uns montes, minha irmã Aonde o vento é frisa Quem tá feliz, bota o braço pra cima que eu quero ver O que é fim de papai do céu Bota os dois braços indo pra cima E agradece-vos mais um dia Que tu tá vivo Inspirando com saúde Tá gostando com teus amigos Bota o braço pra cima que é fim de Deus Aí que eu quero ver O que a gente precisa Eu quero um banho de chuva Um banho de chuva Um banho de chuva O Joãozinho dá valor Assim, ó Induida 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 Ai, 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 ai Perdida no baile tá pura maldade Ela nem só é luxo, é nando, nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que cê quer? Quer, quer, quer que ela quer Pega os cria, tá ali meu parceiro, sua muga delas Pega a sua muga, só uma voz Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede, ela pede, ela pede Quando eu vim na Santa Pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso O índio do chaveirinho tá ali, meu irmão Aquecimento pras novinha Que gosta da putaria Misturei o mantelão, a bregadeira e ação Pressão, cortiçã Você tá ali, a ação da safoninha Elas vai até o chão Bora, David Rabelow Bunda no paredão Bunda no paredão Bunda no paredão Tá novinha no balanço, vai Naquele piso Que tem uma cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é roupinha sem saída O seu copo é o cara O meu parceiro Carlos, da Longe Esporte Mídia Também tá ali pra Carlos Ele, o Davidson da Frutaria, garoto Esse ano estaremos de volta lá em Vila dos Castro No tradicional, vesteia de Vila dos Castro Tá confirmado o Rúmulo na parada Carol Viegas, Aéreo, Santubi, Itali, tá todo mundo Não me demos seu cara mari Sou novinho, ela é louca Pra foder com a minha vida Com a Maria do Senhor E doida tudo O que eu sonhei Que eu tava indo os loucos Dançando o pagode Na lua de prosa Preto Gadoso O número da emoção preso em João Te prepara que tu vai invadir Bacurinha junto comigo, meu irmão Porco Cardoso, vaqueiro Respeitado Da BR de Maracassume É pra dentro E aí E aí E aí O nosso soldado O Léo também É da aeronáutica Tá ali, bora Léo Eu só falei assim Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no... Ivis Cavalcante, meu irmão Pede que eu vou te dar Mas não vai se... Alasbete, MS O lado do nome do nome da emoção Tá ali O Léo do Marinho Muito comportada Não te conheci assim Não vai se apaixonar 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 E aí Yuri, Adriano, Marlon, Marcos Velasco, Alunia, Amélia, todo mundo Obrigado vocês Pede que eu vou te dar Mas não vai se apaixonar Nós não vai se apaixonar Como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Uh, uh, vai ser Bora, Jota! Bora, Jota!